E o que eu quero fazer nesse vídeo é desenhar uma função exponencial nesse gráfico e também uma função logarítmica que está relacionada à função exponencial e depois ver como as duas se comportam. E as funções que eu vou desenhar são as seguintes. y é igual a 2 elevado a x, essa é a nossa função exponencial, e agora eu vou colocar aqui a nossa função logarítmica. y é igual ao log de x na base 2. Então, eu encorajo você a pausar esse vídeo e criar uma tabela para ambas as funções e depois colocar esses pontos no gráfico. E se você conseguir visualizar esse gráfico, responda. Por que esse gráfico se relaciona dessa forma? Pense nisso. Então, vamos começar com essa função exponencial aqui. Eu vou escolher alguns valores diferentes para x e os seus correspondentes em y. Vamos começar com menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, para a gente ver como é que fica. Então, 2 elevado a menos 2, isso vai dar 1 quarto, 1 quarto. 2 elevado a menos 1, isso vai dar 1 meio. 2 elevado a zero vai dar 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4 e 2 elevado ao cubo dá 8. Então, agora, vamos marcar esses pontos. Então, quando x é igual a 3, y é igual a 8, está bem aqui em cima assim, bem aqui em cima. Então, x é igual a 8. Quando x é igual a 2, x é igual a 2, y é igual a 4, é o ponto que está aqui. bem aqui. Quando x é igual a 1, y é igual a 2, é o ponto que está aqui, x é igual a 1, y é igual a 2. Quando x é igual a zero, o resultado da função dá 1. Depois, quando x é igual a menos 1, aqui vai dar a metade desse quadradinho, 1 meio. O próximo será 1 quarto, vai estar mais ou menos aqui assim, que é a metade desse pedaço. O outro vai ser 1 oitavo, vai estar aqui assim, bem baixinho, bem pequenininho. Se eu fizesse x é igual a menos 3. Então, o nosso gráfico vai começar aqui, bem devagarinho, e ele vai começando a ter uma ascensão. Ele começa aqui, bem devagarinho, e ele começa a ter uma ascensão, uma ascensão bem rápida, né? Ele chega aqui e já sobe absurdamente. Aqui ele começa a ter uma ascensão absurda. E isso aqui fica parecendo um taco de rock, ou algo parecido assim, né? Então, isso aqui é a nossa função exponencial. Essa aqui é a nossa função exponencial. E repara aqui no seguinte, conforme esse número vai diminuindo e diminuindo, o valor de y se aproxima de zero. Mas ele nunca chega a tocar essa reta, porque mesmo que eu colocar aqui x é igual a menos 1 milhão, isso vai dar 1 sobre 2 elevado a 1 milhão, que é um número muito, muito, muito pequeno. Mas, ainda assim, não chega a ser zero. Então, isso aqui, para a gente, vai ser uma assíntota horizontal. Então, o eixo x vai ser uma assíntota horizontal. Então, nós temos uma assíntota horizontal quando y é igual a zero. Muito bem, agora vamos desenhar o gráfico da função y é igual a log de x na base 2. Antes de eu desenhar o gráfico dessa função, vamos pensar nela de outra maneira. Eu quero saber qual é o valor de y. Se eu quero saber qual é o valor de y, então, y é um número que eu tenho que elevar a 2 para dar x. Eu posso dizer que isso aqui é o seguinte, eu posso dizer que 2 elevado a y, isso aqui é igual a x. Então, eu pego o número 2, elevo ao expoente y e isso dá x. Essas duas funções aqui são bem parecidas, na verdade, elas só estão ao contrário. Na verdade, eu troquei x por y. x e y estão trocados nessas duas funções. Então, vamos montar a nossa tabela. Tenho aqui x e aqui y. Então, no lugar de x eu vou ter 1 quarto, vou colocar esses valores aqui para x. 1 quarto, nós vamos trocar esses valores, trocar os valores de x com y. 1 meio, 1, 2, 4 e 8. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero o log de 1 quarto na base 2. O logaritmo de 1 quarto na base 2 pode ser visto da seguinte maneira. Que número eu vou elevar a 2 para que esse valor seja 1 quarto? Bom, esse valor tem que ser menos 2. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Então, o valor de y será menos 2. Quando x é igual a 1 meio, y vai dar menos 1. Quando x é igual a 1, y é igual a zero. 2 vai dar 1, 4 vai dar 2, 8 vai dar 3. Então, basicamente, o que nós fizemos dessa função para essa foi trocar o valor de x com o valor de y. Pode reparar nisso. Então, agora, vamos marcar esses pontos no gráfico. Vamos fazer o nosso gráfico. Então, quando x é igual a 1 quarto, o valor de y vai dar menos 2. Então, vai dar menos 2. Quando x é igual a 1 meio, y vai dar menos 1. Está mais ou menos aqui. Quando x é igual a 1, y vai dar zero. Quando x é igual a 2, y vai dar 1. Quando x é igual a 4, y vai dar 2. E quando x é igual a 8, y vai dar 3. Então, agora, vamos traçar aqui o nosso gráfico. E nós ficaremos com um desenho mais ou menos assim. Então, eu acredito que você já esteja vendo um padrão no nosso desenho, pela sua própria construção. E o que parece isso? Isso parece uma reflexão da curva acima, a curva exponencial e a curva logarítmica. São curvas que são feitas por uma reflexão. E onde está essa reflexão? E a reflexão se dará sobre essa reta aqui. Então, vamos construir a reta aqui, que é a reta y igual a x. Então, essa reta aqui é o que vai dar a nossa reflexão. E repara, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque, basicamente, os valores aqui estão trocados, x com y. Mas, essencialmente, porque essa função e essa são funções inversas uma da outra. Ou seja, y é igual a x. O valor de x de uma é o y de outra e vice-versa. Então, basta que nós troquemos seus valores. E essas duas funções se relacionam por causa desta reta, por causa da reflexão em torno desta reta. Repare que na função exponencial, conforme x vai diminuindo e diminuindo, o que vai acontecendo com y? e y vai tendendo a zero. Já aqui, na função logarítmica, é o contrário. Conforme y vai tendendo a menos infinito, ou seja, vai ficando cada vez menor, menor e menor, o x vai tendendo a zero. Ou melhor, conforme x tende a zero, o y tende a menos infinito. Eu espero que vocês tenham admirado essa relação de uma ser uma inversa da outra, porque isso é muito interessante. Então, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos!